O nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos trouxe até aqui. Bendito seja Deus por sua paciência para conosco que somos tão pecadores. Que nessa manhã de encerramento, também dessa campanha mariana, peçamos mais uma vez perdão ao bom Deus pelos nossos erros, desvios, pecados, desmantê-los, enfim. Tudo aquilo que de alguma forma, direta ou indireta, desagrada o Seu sacratíssimo coração. Senhor, tende pedade de nós. Cristo, tende pedade de nós. Senhor, tende pedade de nós. Que Deus Eterno e Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Nós nos pedimos, ó Deus, que o vosso Espírito nos transforme com a força dos seus dons, dando-nos um coração capaz de agradar-vos e de aceitar a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ouçamos a palavra do Senhor. Jesus Cristo, diante da certeza de sua paixão e morte, continua a suplicar ao Pai pelo destino dos apóstolos e dos de que crer nele. Consola-nos e muito, saber que Jesus rezou e muito por nós. Agora, é preciso corresponder com o amor, vivendo em comunhão e na unidade. Leitura dos atos dos apóstolos. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir o chefe dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois, fez trazer Paulo e colocou-os diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos, Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um grande conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve, então, uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo, Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito, o anjo, tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais, receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles. Levando-o de novo para o quartel. E na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse, Tenho confiança. Assim como tu desse testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Todos respondem. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos, todos. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho a meu lado, não vacilo. Todos. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois uma vez de me ver deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Todos. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Todos. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Todos em pé para a aclamação do Santo Evangelho, cantando. Como são belos os pés do mensageiro, que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro, que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, meu Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, meu Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Lucas 1, 46, 56. Lucas 1, 46, 56. Para aqueles que quiserem acompanhar na sua Bíblia. E Maria disse, minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a sua pobre serva, sua humilde serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço. Desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia. Conforme prometera nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de três meses. Depois, retornou para casa. Palavra da salvação. Sentados. Diga-se comigo, três lições de Nossa Senhora. A Mestra de Nazaré. O versículo 46 e 47 e um pedacinho do 49 nos faz a meditação dessa manhã de encerramento da nossa Semana Mariana. Três lições nesse canto do Magnificat que nós aprendemos com Nossa Senhora. Mas lições para a vida. Em qualquer contexto que nós estejamos inseridos. Para a vida pessoal, para a vida familiar, para a vida espiritual, para a vida profissional, para a vida particular, para a vida íntima. São três lições que a gente aprende na escola de Nossa Senhora e que servem para qualquer lugar mesmo que nós estejamos. Diga-se comigo, gratidão, gratidão, alegria e humildade. Eu penso que com isso a gente termina essa semana no grande estilo mariano. Nossa Senhora começa esse cântico na casa de Isabel e Zacarias, dizendo que a sua alma, a alma de Maria, ela glorifica ao Senhor. Depois lá embaixo no 49 ela vai dizer, porque ele realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso. Então nós temos a primeira grande lição de Nossa Senhora que é a gratidão. Gratidão é a memória do coração. Nosso coração tem uma memória e essa memória se traduz sempre em gratidão. Pessoas que não tem memória, tem amnésia no coração, elas são ingratas. A pessoa ingrata é aquela que não agradece nada, não se lembra de nada do que fizeram para ela. Ela acha que o outro faz por obrigação e ainda quando faz, ela acha que foi mal feito. Essa é uma pessoa que tem memória curta, coração com memória curtíssima. Essa pessoa, ela é ingrata. O fato é que eu não conheço nenhum tipo de gente ingrata que seja ao mesmo tempo feliz. Toda pessoa ingrata, ela é infeliz, ela é amarga, ela é sempre uma pessoa para dentro. Maria, ela só vai romper o silêncio dela desde a anunciação do anjo Gabriel, somente aqui no Magnificat. Lembram que quando o anjo Gabriel estava falando com ela, conversando sobre a encarnação do verbo, que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus e etc. Maria questiona o anjo em algum momento e depois no final ela diz, olha, faça-se em mim segundo a sua vontade. Aí Lucas vai dizer que o anjo se retirou e aí Maria ficou em total silêncio. Imediatamente após a retirada do anjo Gabriel, Lucas vai narrar que Maria vai para a casa de Isabel e Zacarias, numa região montanhosa, uma geografia cheia de altos e baixos. Chega na casa de Isabel, Isabel a cumprimenta, está cheia do Espírito Santo, saúda Maria. Maria agradece porque na casa dela está a bem-aventurada, a mãe de Cristo. E é só nesse momento que Nossa Senhora vai falar. E aí Maria começa justamente glorificando a Deus. Ou seja, ela exalta a Deus. Magnificat, significa exaltação de Deus. Nesse momento Nossa Senhora está glorificando a Deus por tudo, tudo, tudo que Deus tem feito na vida dela. Mas vocês sabem que se a gente olhar para este Evangelho friamente, meio de forma calculista, Maria tinha muito mais talvez para reclamar do que para agradecer num primeiro momento. Vocês vejam que Maria, ela sai da casa dela e vai para Aincarim. A Aincarim, onde morava Isabel e Zacarias, devia ter aproximadamente aí uns 120, 130, 150 quilômetros, mais ou menos. Uma viagem de uns 10 dias, caminhando. Prudente Assis, mais ou menos. Só que entre altos e baixos, vales e montanhas. É muito provável que Maria não tenha ido sozinha para Aincarim. Que Maria deve ter ido com alguém. Também não sabemos com quem. Uma amiga, sei lá eu. José não foi. Mas o fato é que durante todo esse trajeto, uma mulher que está grávida, certamente já suspeitou os meus enjôos. Uma mudança fisiológica que está acontecendo no corpo de Maria que está grávida. Então você imagina aí todo esse perrengue, nesses 130, 150 quilômetros. Sol, frio. Você sabe que o deserto durante o dia ele é muito quente, mas de madrugada ele é muito frio. Maria chega na casa de Isabel certamente com os pés muito inchados. Então você deduz aí o que é caminhar durante 10, 12 dias. Tinha tudo para dizer, poxa vida Deus, eu sou a mãe do teu filho, não tive nenhuma regalia. Muito pelo contrário. Caminhei para caramba para chegar aqui. Mas não. Não é uma mulher que murmura pelas regiões montanhosas. Não é uma mulher que vai ficar choramingando. Não é uma mulher que se faz de vítima. Não é uma mulher coitadinha. Não é uma mulher que está soluçando em reclamações. Muito pelo contrário. Primeira coisa que Maria fala é, Minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Agradece por tudo. Ainda os momentos difíceis, os perrengues que acontecem na sua vida, Maria transforma em louvor, em exulta-te, em exultação, em magnífica-te ao seu Senhor e ao seu Deus. Por isso que na escola dessa mulher, nós aprendemos que mesmo os momentos montanhosos, de vulnerabilidade, de altos e baixos, de contendas e contradições, intempéries e adversidades, nós aprendemos com Maria a glorificar o nome de Deus. E veja que em nenhum momento há uma auto-exaltação, uma auto-glorificação, um inflar do ego mariano. Não existe isso. Maria diminui e exalta o poder de Deus na vida dela. Maria reconhece que tudo o que acontece na vida dela é um dom, é um presente de Deus. E por ser um dom, um presente de Deus, merece exaltação. Gratidão é reconhecer que nessa vida, minha gente, tudo é um dom de Deus é um dom de Deus. Diga isso comigo, gratidão é reconhecer que tudo o que eu tenho é um dom de Deus na minha vida. Você sabe que o coração grato é um coração que ele vê o que o coração ingrato não consegue ver. Ou até vê, mas o seu ego não permite que ele exulte por aquilo que está vendo. O coração ingrato nunca, jamais, em hipótese alguma, agradece nada a ninguém. Mas, por exemplo, o coração grato é aquele que vê todo amanhecer do sol como um presente de Deus. Por exemplo, estar aqui hoje é um presente de Deus. Poder acordar logo cedo, vir para a igreja, receber a mensagem da palavra, a santa eucaristia, na presença de Jesus e de Maria é um presente de Deus. Você sair daqui e ter um trabalho para você ir, o teu ganha-pão é um presente de Deus. Você voltar para a tua casa, ter uma casa para onde voltar, ter um filho para amar, um esposo para amar, uma esposa para amar, pode não ser a família mais perfeita do mundo, mas é a tua família, com as imperfeições que ela tem. Poxa vida, é um motivo de exultação, de agradecimento a Deus. Mas a gente não sabe reclamar, reclama da família, reclama do trabalho, reclama do disso, reclama daquilo, reclama do sol, reclama da chuva, reclama do frio, reclama do calor, reclama da roupa, reclama do filho, reclama do esposo, reclama da esposa, reclama do padre, reclama do papa, reclama da alegria, reclama de tudo. Porque a gente tem um coração ingrato e uma memória muito curta. Por tanto que a gente tem e que Deus nos deu. Tanto. Por isso que quando a gente se matricula na escola de Maria, os nossos olhos, é como se caísse dele uma escama e a gente conseguisse enxergar as coisas de uma outra forma, de uma forma grata. Gratidão é estar mais ciente do que você tem, do que aquilo que te falta. A pessoa grata, ela está ciente do que ela já tem. E isso para ela já é motivo de louvor. O ingrato não. O ingrato sempre está olhando o que falta, mas falta aquilo, falta aquilo outro, falta outra coisa. Esse é o ingrato. E porque falta, ele reclama. E porque reclama, ele nunca está satisfeito com nada. Absolutamente nada. Já o grato, não. O grato é aquele que sempre agradece o que tem. E porque agradece o que tem, sempre vem mais. É diferente. É muito diferente. Por isso que Nossa Senhora nos ensina para a vida isso. Sabe, a hora que você chega na porta do teu trabalho, a hora que você entra para dentro do teu trabalho, às sete e tanto da manhã, não reclame de nada. Agradeça. Pela vida, pelo trabalho. Tem tanta gente, uma hora dessa, na UTI, lutando para voltar para casa, lutando para voltar para a família, lutando para voltar para o trabalho dela, e talvez nem vai voltar. Talvez nem vai. se a gente pode levantar todos os dias, ainda meio que as apalpadelas, ainda meio que segurando aqui e ali, meio que titubeando, obrigado Deus, por mais essa oportunidade. Se você tem ainda uma esposa, um esposo, que você ainda pode até entrar em crise, agradeça a Deus. E quem vive uma solidão total? Não tem ninguém nem para brigar. Agradeça a Deus. Teu filho pode não ser o melhor filho, o mais lindo, mas é o teu filho, a tua filha, com as crises, com os problemas, na adolescência, com essa cabeça mudando completamente, mas é o teu filho, obrigado Deus. E isso a gente aprende, com essa mulher que tinha uma memória fantástica, Nossa Senhora. Diga-se comigo, segunda lição, a alegria. Diga-se comigo, meu espírito exulta de alegria. Meu espírito exulta de alegria. Mas aqui nós temos que prestar muita atenção, no canto do Magnificat, porque Maria não exulta de alegria, por qualquer coisa. Ela vai dizer o que a faz, ser feliz. E está o segredo aqui. Por isso que Maria nos atrai tanto para Deus. Olha o que ela está dizendo, olha a razão da alegria dela. O meu espírito exulta de alegria, em Deus, o meu Salvador. Diga-se comigo, em Deus, meu Salvador. Esse é o segredo, a razão e o motivo da felicidade de Nossa Senhora. Ela tem um Deus, Salvador. Diga-se comigo, a razão da minha alegria, é que eu tenho um Deus que me salva. Então a fonte de alegria de Maria, minha gente, não era a casa que ela tinha, não era o carro que ela tinha, não era a roupa que ela vestia. O motivo da alegria de Maria, era o Deus a quem ela servia. Eu não estou dizendo que, as nossas coisas não trazem alegria, eu seria também muito, muito hipócrita dizer isso. É claro que traz. Mas ela é uma alegria muito superficial. ainda. É claro que você vai ficar feliz se você comprou um carro, uma moto, trocou de carro, arrumou sua casa, é claro. E tem que ser feliz mesmo. Comprou uma roupa nova, fez uma viagem, saiu de férias, foi para a praia, foi lá, saiu lá, foi para onde. Lógico que isso também traz alegria. Mas essa é uma alegria muito frágil. Porque essa alegria, ela é passageira. A gente troca de carro, daqui dois anos, já que é um carro novo, porque aqui já não dá mais alegria como dava dois anos atrás. Aí você acabou de trocar de carro, o outro carro novo já tem um botão a mais. Aí fica infeliz. Porque o meu carro tem cinco botões e o carro novo tem sete. Essa alegria é muito rasa. Agora, uma alegria permanente, uma alegria que não acaba, uma alegria que não tem como comparar, porque ela é suficiente e eterna, é Deus. em qualquer circunstância que eu esteja, Deus é a razão do meu sorriso. Tem dias que não tem vontade de sorrir, não, e nem você. Tem dias que estamos para baixo, sim, desanimados, cansados, mas você lembra de Deus, e naturalmente você sorri. porque o Espírito Santo é o sorriso de Deus em nós. Quando a tua boca não quer mostrar os teus dentes, porque as pessoas acham que a felicidade é mostrar dentes, e não é. quando você não está afim de ficar sorrindo para ninguém, nem pelo canto dos lábios, não tem problema. Mas sabe quando você levanta da cama, o mundo está caindo na tua cabeça, tudo está caindo em cima de ti, mas ainda assim você se levanta, se arruma e vai para a luta, isso é alegria. E quem te levantou dessa cama? Quem te impulsionou? Quem está ventando em você para você ir para frente igual o barco à vela? Deus, e isso é sua alegria. Isso é alegria. Não se iluda. Tem muita gente que não sorri muito, mas é feliz. E tem muita gente que sorri o tempo todo para esconder a grande tristeza que existe dentro da sua alma. Nossa Senhora, é essa mulher que vai nos mostrar que não pode ser triste quem tem Deus. Não pode ser triste quem faz uma experiência profunda com a fonte da alegria. Quando eu digo que Deus é alegria, eu estou dizendo que essa é a sua essência. a pergunta não é o que é a felicidade. Essa é a grande pergunta e a mais errônea que nós fazemos na vida. A pergunta não é o que é, mas quem é a felicidade? Porque é uma pessoa e essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Santo Agostinho, depois que se converteu, ele vai dizer poxa vida, uma vida inteira eu procurei a felicidade e procurei intensamente fora de mim. Mas depois descobri que a felicidade não era alguma coisa que estava fora, se não dentro. E aí, a psicologia nos ajuda a pensar que a felicidade é um trabalho do autoconhecimento também. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me desbravo, quanto mais eu vou me lapidando, uma auto-lapidação, eu vou descobrindo Deus que habita em mim e sou feliz. Nós somos educados, infelizmente, pela sociedade atual para a tristeza. Somos educados para a melancolia. Interessante porque a sociedade vende remédios para uma gama da sociedade que está triste. Quanto mais triste, mais remédio eu vendo. Quanto mais triste, mais lucro a indústria farmacêutica tem. Nós somos educados para uma certa tristeza, para um certo vitismo, para uma certa murmuração, nós somos educados para o minimalismo, nós somos educados para ficarmos rebeldes porque queremos as coisas mastigadinhas nas nossas mãos e nós nos esquecemos que na escola de Maria nós aprendemos e fomos educados para Cristo e ser educado para Cristo significa ser educado para alegria. na carta de Paulo aos filipenses que é chamada de carta do cativeiro vocês sabem que Paulo foi um cara que foi preso muitas vezes e preso porque pregava o evangelho e pregava com ousadia e alegria. Em uma de suas prisões em Roma Paulo estava velho Paulo segundo os estudiosos era epilético ele tinha epilepsia era velho estava preso e preso porque pregava o evangelho só por isso na cadeia Paulo escreveu entre algumas cartas a carta aos filipenses é uma carta pequenininha ela tem só quatro capítulos e nessa pequenininha carta Paulo vai escrever por mais de dezesseis vezes a expressão alegraivos 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 dá a impressão que Paulo está assim super tranquilo de férias uma colônia de fé num spa numa praia sei lá onde Paulo num primeiro momento mas quando você vai lendo a carta do cativeiro você vai percebendo que Paulo está preso mas preso Paulo está falando alegraivos sempre no Senhor e Paulo usa isso com insistência alegraivos sempre no Senhor eu repito alegraivos 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 aí a gente pergunta mas Paulo como é que você está feliz se você está preso e preso injustamente preso idoso epilético cansado frágil e aí Paulo vai dizer alegraivos sempre no Senhor eu repito alegraivos a alegria de Paulo estava em Deus ainda preso injustamente porque Paulo tinha Deus Paulo era feliz é com Paulo é com Maria que a gente aprende o sentido e o significado mais profundo do que significa realmente a felicidade e aí minha gente você tem um salvador minha alma engrandece o Senhor meu espírito exulta de alegria em Deus meu salvador você tem um salvador sorria padre mas eu tenho obstáculos mas você tem um salvador sorria é este salvador que vai te pôr em pé toda manhã para você vencer as tuas lutas vencer os teus obstáculos é este salvador que vai te lembrar todos os dias que ele morreu na cruz por você é este salvador que é o motivo de você todos os dias se levantar e falar hoje vai ser melhor porque Deus está comigo às vezes soluçando em meio ao pranto e ao choro você não vai desistir porque a alegria mora em ti a alegria escolheu morar em você a alegria tem nome Jesus de Nazaré a ele uma salva de palmas eu vou dizer isso bem claro em bom tom os teus problemas eu não sei quais e quantos são mas escute isso e eu falo com a autoridade sacerdotal que eu tenho eu não sei qual o tamanho da tua peleja mas o teu problema é nada eu repito nada perante o teu salvador então revista-se de Cristo e vá para a luta meu irmão que a vitória é certa isso é alegria isso é felicidade teu Deus é infinitamente maior que qualquer problema ou contenda que você tenha ou esteja neste exato momento passando em tua vida diga-se comigo terceira lição humildade humildade então falamos a gratidão falamos alegria e fechamos com a humildade diga-se comigo porque ele olhou para a humildade para a humildade de sua serva humildade humanidade humano humus tudo a mesma raiz para chegar a fértil humus é uma terra fértil Deus semeou numa terra fértil o coração de Maria Deus Deus continua procurando terras férteis para poder semear o seu evangelho mas para isso é preciso que a gente trabalhe em nosso coração talvez hoje o nosso coração não seja tão fértil assim ok o bom é saber que o nosso coração como terra pode ser trabalhado pode ser transformado e isso quem nos ensina são os agrônomos uma terra pode ser trabalhada fertilizada transformada usando a metáfora da terra trazendo para o coração humano nós podemos pensar da mesma forma é preciso trabalhar através do Espírito Santo o nosso coração para que o Cristo plante a semente e ela possa germinar frutificar fertilizar crescer dentro de nós humilde ele é fértil sabe porquê e porque nós sempre chamamos Maria de a virgem da humildade ou a mãe da humildade ou a humildade por excelência porque a pessoa humilde ela aceita-se como ela é para começo de conversa a pessoa humilde minha gente não fica inventando um papel para mostrar para os outros uma mentira ela é o que ela é eu sou isso e ponto final estou tentando mudar estou trabalhando as minhas partes mais complexas aí eu volto novamente para o autoconhecimento estou tentando mudar a minha vida mas eu sou isso eu não quero ser você e não quero que você seja igual a mim eu quero que você seja você assim como eu estou muito bem comigo mesmo isso é humildade humildade significa reconhecer-se criatura na presença do Criador veja minha alma engrandece o Senhor é o tempo todo reconhecendo eu Maria sou criatura ele meu Deus é o Criador ele faz eu sirvo eu sou serva ele é Deus tanto é lindo porque aquela que nós chamamos de rainha do céu quem ela foi a serva na terra aquela que nós chamamos de elevada assunta ao céu de corpo e alma foi antes aquela que serviu o tempo todo o seu semelhante e isso nós olhamos como humildade saber a sua limitação saber a sua verdade saber quem você é nós estamos numa cultura de saber e querer saber o tempo todo o que o outro pensa o que o outro sente o que o outro fala o que o outro vê nós estamos tão preocupados com o outro o outro e não é uma preocupação positiva de ajudar não é preocupação de ser curioso o que será que o outro está pensando o que será que o outro está tão quieto para um pouco e começa a olhar para você mesmo é autoconhecimento isso é humildade humildade é parar um pouco de ficar infernizando a vida alheia e começar a ver a própria vida a gente acha que a grama da casa do outro é sempre muito verde e que a nossa é só colonião e mato mas as vezes o verde da casa do outro é uma grama sintética ela é artificial então vai aparar o mato da tua casa para depois debochar do jardim da casa do vizinho isso é humildade humildade é olhar para si como terra e terra fértil onde Deus quer plantar e um plantio que germine que cresça floresça e consequentemente frutifique o grande suíço e psicólogo Carl Jung é quem dizia certa vez que o coração humilde é condição para nunca se ficar sozinho pessoa humilde nunca vai ficar solitária nessa vida as pessoas se aproximam de quem é humilde mas as pessoas tem dificuldade com quem é arrogante e soberbo sabe tudo pode tudo tudo que você fala a pessoa sabe tudo que você fala a pessoa tem melhor tudo que você fala ou ela é pior tudo que você fala aquela pessoa então você percebe que ali há uma altivez enraizada e pessoa altiva ela acaba se tornando uma pessoa muito amarga e essa amargura acaba espantando as pessoas porque tudo que você vai falar tem uma justificativa para que isso ai eu não fui porque não sei o que não precisa justificar nada não foi não foi está tudo certo não é não gente humilde não fica ai eu não fui porque bibi bababá bababó ai eu fui porque não eu não fui está tudo certo e por fim um coração humilde Deus se planta diga isso comigo um coração humilde Deus se planta é Deus mesmo que se planta minha gente quando no coração é humilde ele mesmo diz aqui eu vou me jogar foi assim com Maria eu fico imaginando eu vou pregar isso um dia só sobre isso no momento certo a liturgia me permitir mais para frente eu fico imaginando quando eu leio a Bíblia que quando Jesus quando Deus Pai chamou o anjo Gabriel para ir a casa de Maria ele disse olha vai lá na casa de Maria diga para ela que ela foi escolhida para ser a mãe do meu filho Gabriel deve ter ficado retorcendo porque Gabriel era o anjo ele não é qualquer anjo ele é o anjo eu imagino que Gabriel pensou mas nossa senhora o que que esse homem viu o que que esse Deus viu naquela menina camponesa periférica uma mocinha não tem tradição nenhuma sobrenome famoso nenhum é Maria Maria era uma Maria como as outras Marias na época dela o que que Deus viu nessa moça o que que encantou em Deus eu imagino a posição do Gabriel chegando na casa de Maria uma casa muito simples Gabrielzão chegando Gabriel que é o grande anjo do antigo testamento imagina aquela pompa angelical porque anjo é inteligentíssimo anjo é ser simples anjo é perfeito imagina quando o Gabriel chega na casa de Maria que ele olha para a cara daquela menina de 14 anos de idade e diz que Deus se encantou com ela que Deus a convidava para ser a mãe do filho dele naquele momento o anjo Gabriel entendeu o que Deus tinha visto naquela moça tanto é verdade que o texto termina dizendo o anjo Gabriel foi embora e satisfeito porque talvez foi a primeira vez que Gabriel encontrou um coração humilde e um coração humilde Deus se planta Deus se plantou no ventre de Maria Deus se plantou em Maria e veio salvar a humanidade gratidão alegria e humildade para a vida minha gente no trabalho na igreja na família com os amigos e até com os inimigos porque não que aprendamos na escola de Nazaré na escola de Maria Santíssima a Mestra das Mestras o caminho da gratidão da alegria e da humildade por isso é lindo dizer sou católico apostólico romano e mariano e sou feliz assim a minha igreja é perfeita? não mas tem um Deus perfeito e uma mãe perfeita Deus e Maria a eles uma salva de palmas canto do ofertório um coração para amar para perdoar e sentir para chorar e sorrir ao me ao me ao me criar tu me deste um coração para sonhar em que é que sempre abater ansioso por entender as coisas que tu disseste diz diz o que eu venho te dar diz o que eu ponho voltar toma Senhor que me é teu meu coração não é teu orar irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a santa igreja dignai-vos a Deus santificar estes dons e aceitando esse sacrifício espiritual fazei de nós mesmos uma oferenda eterna para vós por Cristo nosso Senhor o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor e nosso Deus é o nosso dever e a nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar mas sobretudo neste tempo soleno em que Cristo nossa Páscoa foi molado vencendo a corrupção do pecado realizou uma nova criação e destruindo a morte garantiu-nos a vida em plenitude unidos a multidão dos anjos e também dos santos transbordando de alegria pascal nós nos aclamamos dizendo a uma só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória osana nas alturas bendito que vem em nome do Senhor osana nas alturas Senhor vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós vivendo conosco no Cristo falando conosco por Ele mandai vosso Espírito Santo a fim de que nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo mandai vosso Espírito Santo na noite em que ia ser entregue ceando com seus apóstolos Jesus tendo o pão em suas mãos olhou para o céu e deu graças partiu o pão e o entregou a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o entregou a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazei isto em memória de mim tudo isto é mistério da fé toda vez que se come deste pão toda vez que se bebe deste vinho se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta recordamos ó Pai neste momento a paixão de Jesus o nosso Senhor sua ressurreição e ascensão nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida este vinho que nos salva e dá coragem recebei ó Senhor a nossa oferta e quando recebermos pão e vinho o corpo e sangue dele oferecidos o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor o Espírito nos una num só corpo protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz caminhamos na estrada de Jesus dai ao Santo Padre o Papa Francisco se bem firme na fé na caridade e a Dom Benedito que é Bispo desta igreja muita luz para guiar o seu rebanho caminhamos na estrada de Jesus esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus e da Santa Igreja São José seu esposo os apóstolos e todos os santos que na vida souber amar Cristo e seus irmãos esperamos entrar na vida eterna a todos que chamastes para outra vida na vossa amizade aos marcados com o sinal da fé abrindo vossos braços acolheios que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes a todos dai a luz que não se apaga e a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai todo poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos livrai-nos de todos os males ó Pai dê-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança guardamos a vinda do Cristo Salvador vosso é o reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz disse Maria minha alma engrandece ao Senhor meu espírito exulta em Deus meu Salvador porque ele olhou para a humildade de sua serva doravante todas as gerações chamar-me-á de bem-aventurada porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilha santo é o seu nome e sua misericórdia chega de geração em geração provai vede como o Senhor Jesus ele é bom felizes os convidados para a ceia do Senhor eis o Cordeiro de Deus eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digna de que entreis em minha morada mas dizei uma só palavra e serei salva a primeira que comungou foi a Virgem Maria a primeira que recebeu Jesus no coração a primeira que anunciou foi a Virgem Maria que gerou na fé o profeta que diz na fé nasceu foi por ela que aconteceu a primeira adoração e quando os magos a encontraram houve a primeira grande exposição Mãe Capela do Santíssimo Sacrário do Amor expõe para nós teu filho expõe para nós teu filho Mãe Capela do Santíssimo morada do Senhor expõe para nós expõe para nós expõe para nós teu filho primeiro primeiro o ostensório do Senhor a primeira que comungou foi a Virgem Maria a primeira que recebeu Jesus Jesus do coração foi por ela que aconteceu a primeira adoração e quando os magos a encontraram houve a primeira grande exposição Mãe Capela do Santíssimo Sacrário Sacrário do Amor expõe para nós teu filho expõe para nós teu filho Amor спõe para nós meu filho o Senhor meu filho meu filho esse Amém. Amém. Graças de louvor e se deem a todo momento. Graças de louvor e se deem a todo momento. Graças de louvor e se deem a todo momento. Gratidão, Jesus, simplesmente por tudo. Gratidão por esses dias todos. Gratidão por cada um que aqui serviu nesta campanha. Gratidão aos que participaram, que vieram até a igreja ou em casa, no trabalho, através das redes sociais. Gratidão, Senhor, porque nesses tempos difíceis que passamos, o Senhor sempre esteve conosco. Gratidão, Jesus, porque é indescritível, inenarrável a tua dor naquele calvário. Morrendo injustamente, sem sequer ter cometido um deslize, um erro, um pecado. Mas morrendo no meu lugar. Ainda assim, o Senhor deixou no testamento a sua mãe. Todas as vezes que eu tenho a grata satisfação de proclamar o teu evangelho em João 19, 25 a 27. E que eu proclamo a tua palavra e o Senhor diz, filho, eis aí a tua mãe entregando Maria a João, o discípulo amado. Eu sempre me sinto no lugar de João. Porque eu sei que o calvário se renova a cada dia. Todos os dias o Senhor nos entrega a sua mãe. E todos os dias Maria nos lembra, para não esquecermos da palavra, não esquecermos da Eucaristia. Todos os dias Maria nos lembra que Ele está no meio de nós em todos os momentos. Nos perdoe, Jesus. Pelas vezes que nós falamos que essa pandemia era um castigo teu. O Senhor já provou tantas vezes o seu amor e nós insistimos ainda em dizer que tudo vem do céu e é castigo teu. Porque nós não queremos, Senhor, assumir as nossas responsabilidades, os nossos erros. Erros. Meu único sentimento hoje, depois dessas oito missas, é de gratidão. É de olhar para ti como Maria e dizer, a minha alma engrandece ao Senhor. Obrigado pelo dia, obrigado pelos pássaros, obrigado pelo sol. E até mesmo obrigado pelos percalços, pelas dificuldades. Porque sem elas a gente não cresce, não amadurece. Eu não conheço nenhum ser humano que amadureceu na cama dormindo. Eu não conheço nenhum ser humano que amadureceu sem conflito, sem confronto, sem dificuldade. Dentro de uma bolha, embaixo da asa de uma galinha. Eu não conheço. Mas eu conheço um ser humano que cresceu, amadureceu na luta. Caindo, levantando, sangrando, errando, acertando, chorando. Essa manhã, Maria, matriculados na tua escola, mãe de Nazaré, mestra das mestras. Ensinai-nos, ensinai-nos a gratidão, a felicidade e a humildade para poder amar e servir o teu filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Jesus, por tudo o que vivemos aqui. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Graças e louvores se dêem a todo momento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 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 Amém, amém, amém. 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 Percorra-as Vença todas elas Porque você pode Porque Deus Está em você O Senhor esteja convosco Sob intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Jesus E Nossa Mãe Desça sobre nós A bênção do Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Uma salva de palmas Para Jesus, para Maria Para você Para a Igreja Católica Apostólica Romana e Mariana Obrigado Jesus Obrigado Maria Por todos esses dias Em Cristo Somos mais que Vencedores E lembrando que aqueles Que já quiserem fazer as inscrições Já terão aí prontos Os intercessores Para o seminário Que começa na próxima semana Se Deus quiser E deem paz E o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Oi Jesus Oi Jesus Oi Jesus Podes me ouvir Oi Jesus Oi Jesus Podes me ver Podes me ouvir Tô te esperando no meu quarto Pra te contar os meus segredos Pra te contar os meus segredos